Agora que eu sou Elias que havia de vir na terra Com sinais, com poder Que o fogo vai cair E vai acontecer algo agora E um grande marabu na terra famoso vai ser cortado Vai ser lançado no inferno O arcanjo vai descer pra vir cortar um Elias está na terra Pronto pra comer Para que fique sabido Que eu sou o cavaleiro do cavalo vermelho O Elias que havia de vir na terra E que estou com a capa vermelha E também com uma espada bem grande Para tirar a paz da terra E para que os homens se matem um contra o outro Por causa dos seus pecados Então eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Vai acontecer Elias já está na terra Eu já estou na terra Eu sou o Elias que havia de vir ao mundo Para restaurar todas as coisas E a restauração já começou Sejam abalados os fundamentos do céu Não mais da terra Está falando do inferno Sim, também da terra Por causa do abismo O abismo está debaixo da terra Sejam abalados os fundamentos da terra Das partes mais debaixo da terra O abismo E os céus se movem Pois está escrito Desta vez não vou mover somente a terra Mas eu vou mover também os céus Glorifica o teu nome Oh Emmanuel Pois tu glorificaste o nome do Pai Quando estivesse na terra Agora chegou a hora E eu te glorificar Glorifica o nome do Emmanuel Oh Pai Glorifica o teu nome Jesus Eu sei que você é o Deus glorificado E outra vez o glorificarás Diga o Amém Glória a virar Glória a virar Lás de povo Não temos mais